Olá povo, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma multiplicação, gente, de detergente, ó, vou usar esse aqui de limão Então, eu vou usar dois, ó, aqui o outro Então, eu vou usar dois litros de água Água não, porque aqui é um... eu fervi um limão, gente, aqui E, olha só, até mostrar pra vocês, ó Já até coei, tirei as casquinhas, aqui é dois limões Mas eu gosto bem mais coado, então eu vou usar, ó Você botou pra ferver, né, Dona? Botei pra ferver, ó Ó, então eu vou coar aqui nesse franelinho aqui Que é pra ficar sem nenhum gruminho, gente Eu vou colocar aqui logo na bacia Olha só, ela coa muito bem É pra não ficar aquele esfarelinho do limão Então Eu boto aqui dois litros de água fervido com dois limões, gente Ó, passa aí que é pra não ficar aquele esfarelinho, gente Pronto Agora eu vou tirar daqui, ó Tem dois litros aqui, ó Aqui eu tenho três colheres de açúcar E aqui eu tenho uma colher bem cheia de sal Se precisar Eu tô usando sal, gente, porque eu não tenho bicarbonato Aí se precisar, aí eu uso mais uma colher de sal Mas por enquanto é só esse aqui mesmo Então agora eu vou colocar o açúcar Ó, e esse coisinho aqui, essa água com limão fervido Ele já tá, ó, fria Eu ferri Já tá com umas seis horas já Que já tá até frio já, gente Então agora eu tô dissolvendo o açúcar Três colheres de açúcar, gente Gente, olha Limão, detergente de limão Não há coisa mais desengordurante do que isso, gente É muito maravilhoso Fica super desengordurante, gente Eu gosto muito De colocar limão no detergente Porque fica maravilha, gente Agora eu vou colocar aqui o detergente Olha como fica lindo, gente Coloca no suco do limão, assim Fica lindo o detergente Vai escorrer até Pronto Já foi Agora eu coloco o outro E aí, três litros Três litros, né Três litros de detergente Eu não vou colocar mais água, não Porque vai ficar bem potente, gente O detergente bem grossinho e tudo mais Aí, colocando muita água Ele fica menos Fica mais fraco o detergente Então, um litro para cada 500 ml Eu acho suficiente Olha só que lindo, gente Agora eu vou colocar aqui o sal, gente Colocar aqui aos pouquinhos Vou mexendo Como já falei Gente, se tivesse bicarbonato Eu ia usar bicarbonato Mas eu estou sem bicarbonato Então, eu estou colocando sal Porque o bicarbonato Ele ia ajudar mais Desengordurar ainda mais, gente Mas O limão aqui Já por si só Já É maravilhoso Feche bem Ainda tem aqui Colocar todo o resto Agora eu vou ver aqui A grossura que está Olha pessoal A grossura que está Mas eu vou colocar mais uma colher Que eu quero mais grossinho Então, já volto aqui Pessoal, olha Eu botei aqui uma colher de sal Mais sal grosso Porque eu gosto desse sal grosso Para engrossar mais o produto Aquele meu fino ali Eu não acho ele assim Bom para engrossar não Por isso que eu coloquei agora Sal grosso aqui Só que ele demora mais Para dissolver, né gente Uma abelha aqui Então Estou usando agora O sal grosso, gente Aqui, ó Ele demora um pouco Para dissolver Mas ele é potente Assim Para engrossar É ótimo Então, enquanto isso Pessoal Vocês já vão aí Deixando o like Se inscrevendo no canal Se ainda não é inscrito E se for nova Está chegando agora Gente Tem muita receita Boa De economia doméstica Se inscreve E ativa o sininho Vou colocando aqui E vocês vão ver Como sal grosso É ótimo Para Para engrossar É muito bom Só que ele não desmancha Assim fácil, né Eu acho que eu já vou fazer Uma sal no E deixar no ponto, gente Porque na hora de usar Já está tudo belezinha Agora ele está grosso Bem grosso Bem grosso mesmo Vou pegar aqui Para vocês verem Olha só, gente Está o mel agora Olha só Chega a criar até Bolinha lá Umas bolhas Lá na bacia Lá na bacia Porque ele está Bem grossinho já Ficou um restinho aqui Eu vou colocar ele aqui E vou mexer Gente, é muito bom Detergente Você colocar limão Ele é muito Desengordurante Eu amo Esse detergente De limão, gente Qual é a vantagem Nessa coisa? A vantagem é que Não tem soda, né? Não tem soda Já pode terminar aqui Eu já vou levar Para a cozinha Para me usar Porque é maravilhoso, gente Uma multiplicação Sem perder a qualidade E ainda Fica mais potente Ainda Muito bom Deixa eu ver Se eu tenho Uma valia maior Ó Para vocês verem melhor Olha só Bem grosso, gente E dessa vez, gente Eu não vou colocar corante, não Vai ficar essa cor mesmo Natural aqui Olha que lindo, gente Muito bom Então, pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Da multiplicação Se gostar Deixa o joinha E se for novo Ou nova Está chegando agora Se inscreve E ativa o sininho Que é para não perder As notificações, gente Então Até o próximo vídeo